você tem apenas 7 segundos para estar se inscrevendo no canal e deixando o like senão você nunca mais vai virar impostor então deixa o like, deixa o like, deixa o like rápido Fala galera, tudo bem com vocês? Fiz o likezinho na área trazendo mais um videozão aqui ensinamente ensinando para vocês de Among Us e rapaziada no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um, mano, um novo top do top do top muito OP beleza rapaziada, é o seguinte mano, mano esse aqui é muito OP, beleza? Bom, antes de começar o vídeo eu quero estar convidando você a estar se inscrevendo no canal, beleza? E ativando o sininho das notificações porque troca, tem vídeo todos os dias aqui, beleza? Então eu recomendo demais que você se inscreva, que você se inscreva na verdade, né? Venha fazer parte dessa família linda, maravilhosa, que cresce mais a cada dia e tamo junto é nóis, beleza? Rapaziada, antes de começar eu quero estar aqui falando para vocês Vamos fazer um desafiozinho aí do like, beleza? Se você conseguir deixar o like em 5 segundos, amanhã o seu crush ou a sua crush vai estar te pedindo em namoro Então mano, arregaça o likezão aí doido, ó 1, 2, 3, 4, 5 Rapaziada, quem conseguiu, comenta a hashtag eu consegui que eu vou estar te mandando um coraçãozinho, beleza? E bom rapaziada, lembrando que eu vi esse hack aqui no vídeo de um gringo e no vídeo do Adrian, beleza? Então mano, tamo junto é nóis, vem, só a visão aí para o gringo e para o Adrian, beleza? E mano, é o seguinte rapaziada, para você baixar esse, para você baixar mano, o que você tem que fazer? Cara, você tem que estar indo na sua Play Store, beleza? Primeira coisa, você tem que ir lá na sua Play Store, desinstalar Among Us, beleza? Mano, tem que desinstalar Among Us na sua Play Store Feito isso, você vai descer na aba de comentários e vai estar lá, download do hack, beleza? Você clica e vai instalar, mano vai instalar, beleza? Clica lá, instala, super fácil, super tranquilo de mexer, beleza? Depois disso, você vai apertar em ok e automaticamente já vai baixar o Among Us, beleza? Bom, feito isso, você vai para a aba de iniciar o seu celular, beleza? E abre aí o seu Among Us, mano, acho que todo mundo sabe fazer esse mini tutorialzinho que eu fiz aqui no início, né? Então, cara, muito simples, muito prático e eu acho que é isso, né rapaziada? Mano, esse, esse, mano, tem de tudo rapaziada, olha isso, ó Tem fake impostor, no kill call down, tem sem tempo de emergência, tem aí de mudar as cores, tem de ter a transportar, Véi, tem de tudo, mano, você pode quicar um jogador sem seu ADM, mano Você pode reportar, matar, completar todas as tags Mano, você pode fazer de tudo, beleza rapaziada? Esse, mano, tá muito completo, atualizado Lembrando, rapaziada, que eu não tô incentivando ninguém a usar, a usar, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui meio pra ganhar visualização mesmo, porque tá em alta, tá ligado, né mano? E os youtubers tentam dizer que tá em alta, né velho? Então, rapaziada, eu espero realmente que vocês curtam, beleza? Lembrando, usem com moderação, tentem aí não destruir o jogo, a jogabilidade da outra pessoa E, mano, é nóis rapaziada, então é isso, um grande abraço, fique com Deus, valeu, falou e fui!